Bom, e aí galerinha, tudo bem? Aqui é a Xero e a gente tá voltando com o Youtubers Like. Bom, vamos fazer mais um vídeo. Eu acredito que o contenho a gente libera lá em cima. Vamos comprar um logo primeiro, agora temos que enxergar, depois a gente vai fazer um vídeo aqui, depois a gente vai funcionar. Até chegar, né? Agora eu não sei o que fazer, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Eu não lembro mais. Vamos comprar aqui. Pronto, então a gente vai fazer um deles, automático, e a minha filha aqui. Ah, é a dele mesmo. Agora eu lembrei, eu tenho que fazer dois vídeos pra fazer um deles e ficar tudo certo. Um, tá por aí, tá por aí? Não é um deles, eu tenho que fazer dois vídeos, eu tenho que fazer um deles. Um, tá por aí. Um, tá por aí, tá por aí. Ah, ele está mandando Memories! Viu? Ele está mandando a galinha mesmo. Tudo bem. Ele está mandando, a gente vai pegar esse final, e a gente vai embora. Porque eu não vou apresentar um vídeo. Não, não vou fazer um vídeo depois. Eu vou fazer um vídeo aqui. É o mesmo? 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 É o mesmo que eu tenho que fazer? Vamos fazer o outro vídeo. Apreendi. Será que previ a gente vai clicar? Porque, né? Apreendi não é muita coisa. Mas eu estou aqui em deformação, que é o primeiro interessante. Vai saber. Eu amo seus vídeos. Mas tem alguns... Então... Pera bem, você chegou... Você foi convidado com eventos... Mas não esqueça de chegar atrasado, ok? Aí. Isso. Depois... Descobre, né? Calma, por favor. Porque eu preciso olhar pra ver. Eu tenho inscritos, eu acho. E eu, né? Descobri, como é que faz a minha parte... Do... Neste velhinho aqui mesmo. Melhor junto. A sua casa e o meu irmão. Depois eu deixei na... E aí... Para você ir lá? Enqu frontal. Vamos lá. Já vamos colocar para o pai esse vídeo, 99% de interesse aí, ó. Por quê? Se você tem que demorar muito para ver quatro coisas depois, o povo vai chegar e não vai insistir. Porque o povo vai ficar inscrito. Eu reclamo muito, a gente faz uma primeira impressão no fim de ano depois da minha primeira impressão do vídeo. Bem-vindos a cerimônia de premiação de YouTube para as melhores youtubers do momento. Obrigada, obrigada, obrigada. Isso, oê! Por favor, a gente vai passar a fim de sítio. Yeah! Muito. Muito. Eu também. Se eu não falei, eu espero que eu fique ficando mesmo. Eeeeeeees! Ahn, vamos embora. Não, não, não. Não, 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 não. E... Aqui, abrir. A placa. Olha a placa aqui. Não tinha isso antes. Acho que não. E aí depois a gente de algum outro vídeo desde esse vídeo pra dar. Não, não deu ainda. Ai, meu Deus. Eu não dou. Eu vou, vou morrer. Eu quero, eu quero poder editar dois vídeos ao mesmo tempo. Eu não consigo. Não, não. Não, não tomava. A pessoa não tá comprovando. A saudação. Ahn... Outro com música. Não, não. Não, não. Então deve ser 150. Né? Deve ser. Então, lá. Contratarem colaboradores. A pessoa não gostou, né? Olha lá, veio. Eu tô bem, amor. Ó. É mais uma vida a você. A outra é sua vida, né? 5. Vamos fazer um vídeo. Ganhar um dinheirinho junto. Enfim, na verdade, junto não, né? Minha era meu. Eu vim aqui só pra lá. Olha como é, né? Vou colocar pra... Vou colocar pra... Vou colocar pra comer. E aí, eu já coloco pra... Só me terminar aqui. Aí, coloca. Nossa. Nossa. Ela demorou tudo isso. Pra mim, vai dar pra perto. Vou publicar vídeo. Vamos lá. Vou colocar o jogo. E aí... Não. Não. Vou colocar o chat. Vou colocar o chat. Eu vou pegar o chat. Vou colocar. Vou colocar o chat. Vou pegar o meu. Colaborando. Já coloca aqui. Pra quando ela chegar. A gente vai fazer o vídeo. E pronto. E é nóis. Vamos lá. Conheça pessoas novas. Isso. Isso, né? A gente tá aqui pra quê? Pra... Pra isso, não. Vou pegar ela, aí eu vou vir falar com vocês sobre os ovos, e aí a gente vê se ela gosta. Olha, ela tava já estimulando, meu amor, porém. E aí, Adriana, como você está? Eu vou colocar o que se pedir para lá. Obrigada, Joz. E aí, Adriana, como você está? Eu vim aqui, Sérgio, aí só volta ele estar aqui dançando. Ai, que amor. Estou de música. O que você gosta hoje? Não tem interesse em onde? Você está dançando aqui? E à toa? Ah, está tudo bem. Vamos embora, gente. Vamos. Isso, vamos fazer o vídeo. É um bom dinheiro. É um bom dinheiro, por isso que a gente quer a vida. Não é? E isso é outra função. É uma vida que não puder. É, gente. Vamos lá. Isso. Vai escolher a Juliana. Juliana, por favor. Vou falar o Jorge. Vamos fazer a... Bem, muito bom. E... 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 Nossa, nossa. Pronto? E... E... Depois a gente dóna. E... E... E a gente faz mais doce. Nossa, cancela. Não, não pode falar não. Qual que é o problema do jogo? A melhor jogo que eu já joguei. Obrigada, Taylor. Humberto, que me odeia. O vídeo está terrível. Meu Deus do céu. O que vai ser? O que está tão ruim nessa vida? Primeiro, primeiro. Olha, olha lá. E aí, a gente dorme. Depois a gente só desistar. Não, vamos desistar agora. Porque vai que foi com os cantos de. Eu só quero um negocinho lá. E mostrar como é que a gente é. Eu só queria saber quanto é que o meu teu vai liberar esse negócio. Então, vou deixar o negócio aqui. Olha. Pronto. Faltam mais peritórias, coisas. Olha. Olha ali. Escolher um jogo. Não, eu tenho que comprar um jogo. Não, não, não. Eu tenho que comprar um jogo. Eu não preciso comprar um jogo. Não, não. Depois a gente faz compra e a gente vai comprar. Então, não vou tirar o relacionamento. A gente vai comprar coisas boas que precisam ver aqui. Vocês já queiram ver. Aqui. Agora, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos melhor avaliar? Aqui. Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bem, aqui. Tá aqui. Tá aqui, aqui. Tá aqui. Não, não é? Não. Tchau. Tchau. Não, tá. Tchau. Pronto. Tem, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Aí... O que é isso aí? E vou... O que é isso aí? Aí eu... Eu não gostava dele, tá aí, né? Vou... O que é isso aí? Olá! Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijos da Sharon. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.